Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal Matheus, Máquinas e Motores Continuação aqui do vídeo anterior Essa máquina é um perfurador de solo da Steel BT-130 Pra vocês verem, no vídeo anterior ele tava totalmente desmontado E agora que nós já montamos, já efetuamos os testes Vou estar funcionando pra vocês Pra você ver, ficou novinho em folha Zero bala Demo um grau Top Como eu falei pra vocês, é um motor, esse motor é o Formix Eu vou funcionar ele, você vai ver até o barulho dele é totalmente diferente Particularmente, eu gosto muito desses motores Principalmente o barulho deles também são mais baixo que dois tempos convencional E também, o design dele né galera Pra mim, eu acho o design mais bonito que dos motores antigos Vou dar partida aqui pra vocês verem Deixa ligado Só dá uma puxadinha, ele já funciona Tem um sistema de facilitar na partida também Tem um descompressor no cano dele Olha a marçaleta pra vocês verem Redondinha Quase não faz barulho É um motorzinho top galera Vou acelerar aqui pra vocês verem Também quase não sai fumaça Pra vocês verem É um motorzinho que polui bem abaixo aí do dois tempos convencional PT-130, procurador Steel Pra vocês verem Pra vocês verem Como perfurador Como perfurador Um dos melhores Ou se não o melhor que tem no mercado hoje em dia Beleza galera? Fica assim pra vocês verem E esse motor que nós vamos estar trabalhando no nosso curso também Explicando o funcionamento Desmontagem, montagem Beleza galera? É isso aí Mateus, máquinas e motores Qualidade e confiança É aqui Que motor bonito né pessoal O design dele é top Steel Acertou a mão nesse motor né Pra vocês verem Beleza? Fica assim Valeu Se inscreva no nosso canal Se gostou do vídeo Dá um like E compartilhe com seus amigos Nas suas redes sociais Valeu